Cabo Verde precisará sempre da ajuda de Portugal e Portugal tem sido um parceiro extraordinário de Cabo Verde. O nível de relacionamento que existe é excelente e nos períodos de século, temos tido um enorme apoio de Portugal, agora, durante a pandemia, desde o primeiro momento, nos primeiros apoios, na realização de testes, etc., contamos com forte apoio na campanha de vacinação e também agora em todo o programa de recuperação económica, conseguimos rapidamente negociar com Portugal a questão da dívida para se riscalonar a dívida e aliviar o serviço da dívida em Cabo Verde e estamos agora a discutir questões muito mais elevadas e mais sensíveis em termos de gestão deste período mais difícil de transição.